Fala Feiii! E aí pessoal, tem uma notícia não muito legal aí pra vocês Eu acho que eu vou mostrar a notícia aí E vamos lá Olha que linda notícia Que beleza, tava tocando hoje Olha o que aconteceu, que lindo Então gente, vamos ver se consigo comprar a pele o mais rápido possível Pra mim tá podendo gravar vídeo Eu acho que vou ficar aí umas duas semanas sem postar né Mas fazer o que? Tava hoje tocando aqui a música E infelizmente ela rasgou Então é isso aí cara Clique em não gostei E não compartilhe esse vídeo velho Clique em não gostei mesmo Porque essa notícia não foi muito agradável Falou, valeu Josney É mais ou menos, é mais ou menos, mais ou menos